A Central de Operações dos Bombeiros de Divinópolis recebeu um chamado na tarde de terça-feira, 18 de janeiro, para atendimento de uma colisão traseira seguido de um choque na mureta de concreto entre um automóvel e um caminhão na rodovia MG 050, próximo ao viaduto do bairro Tietê e que haveria uma pessoa presa às ferragens. Diante das circunstâncias, imediatamente foram enviadas três equipes até o local, onde após a avaliação da cena, como tornar o local seguro para atendimento das forças de segurança e de mais envolvidos. Os militares do Corpo de Bombeiros se depararam com o condutor do automóvel, um homem de 64 anos, preso às ferragens, porém consciente e orientado, estando com a perna direita presa por baixo do volante, apresentando laceração e sangramento, além de uma fratura fechada de fêmur na outra perna. Rapidamente foi feita uma imobilização inicial e juntamente com a equipe de salvamento. Deu-se início aos trabalhos de desencarceramento com adequada utilização de equipamentos de proteção individual e do aparelho desencarcerador, sendo efetuada com sucesso a retirada das ferragens, liberando a vítima.